Cristiano Ronaldo fora do Manchester United, pacotão de reforços chegando no Flamengo. E ó, vamos tá vendo aí também aonde vai ser a Supercopa. Então vambora pro vídeo. De diversidade, porque o Edinaldo, ele parece engajado, ele se engaja nos movimentos antirracismo, ele parece querer olhar pra isso dentro da CBF de uma maneira que há muito tempo não se via. E aí se ele pega um jogo desse e bota na Arábia Saudita, é contraditório? Totalmente, totalmente. É contraditório, é uma coisa complicada. Diferente da Inglaterra, a Inglaterra tem o Wembley, que é pra mim o grande templo do show mundial. Ali você reúne as finais de Copas e tal, tudo ali. O Brasil não precisa transformar Brasília, por exemplo, que foi um estádio de um bilhão, né, e que é meio que um elefante branco pra o mundo inteiro. O Brasil teria como rodar muito bem essa Supercopa do Brasil, né, pelo país todo. Tem muitos estádios, muitas arenas, muito público que merecia ver um jogo desse. Eu tô pensando como um Abel Ferreira. Tenho que preparar a minha equipe pra ter não sei quantos campeonatos, não sei quanta a responsabilidade de todo mundo que negar do Palmeiras, mas eu tenho que interromper a minha preparação pra mandar o meu time lá pra Arábia, pra jogar para o Flamengo, pra voltar. O caso do Flamengo é pior ainda, né, porque ainda tem a Recopa, ainda tem o Mundial, tem outras viagens envolvidas que vão atrapalhar o planejamento. Talvez por isso o Flamengo não aceite, mesmo que financeiramente... Só se atrapalha. O Flamengo tem outra coisa, né, em Supercopa. O Flamengo tem mais torcida que quase todo mundo em qualquer lugar, né. Tinha na região sul, né, onde normalmente ele não é maioria. Ah, na Arábia eu acho que tem dois pra lá, dois pra cá, que não faz tanta diferença, não. O Flamengo teve contra o Galo, né, essa discussão. O Galo se sentindo, poxa, mas... Porque é difícil você botar o Flamengo pra jogar contra qualquer outro time do Brasil, no Brasil, e a divisão de torcida não ser equalitária ali, né, porque foi em Brasília, foi em Natal, foi em Manaus, normalmente o Flamengo vai dominar bastante. Sim. E vai tirar um pouco da igualdade, né, que seria, né, essa é uma questão pra organização do evento também tratar. O Flamengo, pra ele, sempre decidir Supercopa no Brasil, sempre vai ser algo, em tese, um pouquinho mais vantajoso. Por que o Flamengo ainda não renovou com o Dorival? Porque eu não tenho confiança total nele, eu acho simplesmente isso. E eu entendo quem pensa dessa forma. Porque o Flamengo é um time endinheirado hoje pros padrões sul-americanos, é um clube ambicioso, uma diretoria que pensa alto, uma torcida que pensa alto. O Flamengo vai jogar um Mundial contra o Real Madrid, daqui a pouquinho, pô. Amanhã, Flamengo e o Real Madrid valendo um Mundial. Se o Flamengo entende que o Dorival é pequeno pra um projeto desse porte, e pode pensar no Marcelo Galhardo, que tá aqui saindo do River, ou num técnico... É, que já falou que quer ir pra Europa, né? Então, mas tô dando esse exemplo. Sim. Se o Flamengo entende, e eu concordo que tem técnicos melhores, gente mais capaz pra pegar um projeto desse nível, por que não? Ah, porque ele ganhou a Copa do Brasil, que o Flamengo era amplamente favorito pra mim. Porque ele ganhou a Libertadores, que especialmente na final o Flamengo... Então, aí eu vou te dar uma provocada. Ele era favorito a partir do momento que o Dorival chega e refaz todo um trabalho que tava perdido, porque em julho o Flamengo não era favorito pra nada. Então, mas quando começou a temporada, a gente sempre falou, tem três times que vão brigar pelos principais títulos, Flamengo, Palmeiras e Galo. O Galo foi uma decepção completa na temporada. O Palmeiras, eu acho, tropeçou na Copa do Brasil com o São Paulo, mas fez uma aposta no investimento no brasileiro. Coisa que o Dorival foi preponderante pra tirar do Flamengo, né? No jogo crucial entre os dois, que ele põe time em reserva e abre mão. O Flamengo fez uma aposta nas Copas, porque, entre outras coisas, ele tinha grande chance de sucesso. E o caminho que teve até a final, contra o Corinthians, quando ele era favorito, contra o Atlético Panense, que ele era favorito no Libertadores, não tô dizendo que o Dorival não fez nada, não tem mérito nenhum. Parabéns pra ele, recuperou o Flamengo. Acho que fez muito. Eu acho que o Nuno Negro imagina em cima do que o Bruno tá falando. Que o Dorival tenha um teto e que esse teto talvez não seja suficiente pros voos que o Flamengo pode alçar. Você concorda que não tá renovado ainda por uma questão de não confiança da diretoria? Não, eu acho que também, eu acho que isso inclui a diretoria. Quando eu falo rubro negro, é o torcedor e a diretoria, a direção. Eu acho que é indiscutível que os resultados do Dorival foram bons, ele tem virtudes claras, mas eu, à distância, vejo o torcedor do Flamengo e a direção do Flamengo temerosos quanto a capacidade do Dorival tirar mais desse time, esse time render mais, conseguir mais conquistas. Além do que, falta uma grifezinha que também todo mundo gosta. E aí não é exclusividade do torcedor do Flamengo, da direção do Flamengo. Um clube que esteja no patamar financeiro que o Flamengo tá, costuma pleitear treinadores com mais renome e tal. Agora a questão é que, tirando o Galeardo, citado pelo Bueno, que pra vir aqui pro Brasil não vai vir nada barato, muito pelo contrário, uma fortuna, talvez não pagada. Já era cara na Argentina. Já era cara. Quem mais você traz com a segurança que vá conseguir um trabalho superior ao do Dorival? Eu acho que tem três pontos aí pra ouvir vocês dois também, completar o Plirra. Eu acho que além de quem mais é quando, porque tem um monte de competição batendo a porta. E ninguém é mágico. E me parece um pouco antagônico, um pouco contraditório, que em um momento a gente fala, ah, o Dorival é um nome cotado, cotado não, é especulado pra assumir seleção. E aí o Flamengo acha que ele não é capaz de... Eu acho que o absurdo, com todo o respeito ao Dorival, é ele ser cotado para dirigir a seleção. Mas aí eu tô pensando, assim, se essa renovação não aconteceu também por falta de presta do Dorival. É isso, tem outro lado. Queira ou não, assim, por mais absurdo que a gente possa pensar que é, a seleção brasileira não tem hoje um pole position aqui. Quem que é o favorito pra assumir a seleção brasileira da Copa do Mundo? Alguém é capaz de falar? Mas o Flamengo, Léo, não pode ficar a mercê de treinador. Eu concordo, Zé. Eu acho que o Flamengo já tem que bater na porta e falar assim, ó, o treinador é esse, porque tem que fazer planejamento, porque nós, cinco minutos atrás, nós estávamos falando da quantidade de dois. O ponto pra mim é assim, vocês falaram em grife. Existe um profissional de primeira prateleira acessível ao Flamengo hoje? O Tite vai assumir o Flamengo após a Copa do Mundo? Não vai. Tá? Então, posto isso tudo... Guardiola também não, o Clote também não. Guardiola vai renovar até 25, tá? Ou seja, não vai estar disponível a curto prazo. Então, assim, dentro... Eu consigo entender todas as ponderações, não consigo esquecer também que o Dorival pegou um time totalmente desarrumado pelo trabalho do Paulo Souza e arrumou rápido. E foi campeão de duas competições. E nesse aspecto, eu acho que a continuidade ainda é o mais favorável. Porque eu não vejo o nome indiscutível pra assumir agora. Mas eu entendo o ponto do Zé também, que é não demorar também. Porque ano que vem tá aí, o mercado tá aí, tem competição importante pra planejar, tem um monte de coisa pra fazer. E a gente sempre falou que, ah, o Dorival precisa ganhar um título importante pra subir de brasileira, de patamar, né? Porque tá faltando... Porque ele só ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e tal. É difícil de a gente entender essa avaliação, né? Porque às vezes nós falamos, tem que ter o título. Aí o cara tem o título e ao mesmo tempo você não é valorizado. Ou a gente não sabe também porque o Dorival não se pronuncia. Eu não sei quem é que ele, se a diretoria o procurou, se ele falou vamos esperar, ninguém sabe. Zé, as duas conquistas do Flamengo foram merecidíssimas. Sim. Indiscutíveis. Mas eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse sido campeão no tempo normal contra o Corinthians no Maracanã, dando show, jogando o que consegue jogar, o que pode jogar, e com mais sobras na final da Libertadores, o olhar em relação ao Dorival seria diferente. É, mas aí também a gente precisa avaliar quanto passa pelo Dorival, quanto passa pela equipe, né? Porque eu acho que assim, ele achou soluções muito interessantes para um Flamengo que estava desacreditado. Ele bota um trabalho para andar e se a gente prega sempre que tempo faz diferença, tá aí o Abel que chega e ganha um título num primeiro momento feio, retrancado, e depois coloca ali várias maneiras desse Palmeiras jogar bonito, bem, diverso. Por que para o técnico brasileiro isso não se aplica, sabe? Eu fico com essa questão, assim. Eu acho assim, o grande mérito, talvez, muita gente associa o Dorival a unir Gabigol e Pedro. O Gabigol jogou... Não, o Everton Ribeiro, ele reposicionou o Everton Ribeiro. Então, ele melhorou outros caras, mas assim, o Gabigol, esse sacrifício que o Gabigol fez nessa temporada, para ceder um pouco de protagonismo para o Pedro, jogar centralizado e tal, é porque ele gostava do Dorival desde a época do Santos. A relação pessoal do Dorival é muito boa. E a lesão do Bruno Henrique, digamos assim, quebrou um galho. É triste dizer isso, mas é uma realidade. A saída do Bruno Henrique permitiu a ele... Podia ter botado o Cebolinha e mantido a maneira de jogar. Sem pensar duas vezes, ele pôde botar. E agora? Eu sou curioso, porque quando ele ganhou a Libertadores, o Dorival até meio que deu uma coletiva, dando uma resposta para alguns dos críticos dele, e eu me incluo entre eles, do tipo, não, eu quero ver, vou botar para jogar Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, vou botar todo mundo. Eu estou curioso para ver. Do Dorival continuar no Flamengo, ter o Bruno Henrique de volta em bom nível, a gente espera, e aí qual vai ser a solução que vai arrumar? Aí sim, ele vai ter que mostrar engenharia, habilidade, para não derrubar egos ali. Se eu fosse treinador, eu gostaria de ter essas dúvidas. Quem eu vou colocar? Bruno? Gabigol? Pedro? Eu, poxa, eu iria adorar ter essas dúvidas. Não é muito melhor do que machucar alguém, você tem que improvisar? Bem melhor, bem melhor. Se eu olhar para o banco, não tem ninguém. Sim. Para mim, seria... Vou voltar no Tite, hein, que tem tantas resoluções aí, hein? Não, mas seria fantástico. Na seleção. É, mas seria fantástico para mim. Acho que o Tite preferia treinar o Irã? É, então. Mas para mim seria fantástico. São consequências do... Eu acho que o torcedor do Flamengo continua idealizando a coisa apoteótica, assim. O torcedor do Flamengo, lá no fundo, lá dentro, assim, ele ainda pensa no Galhardo e no Jesus. Tá, mas Jesus não vai voltar agora, nesse momento, uma volta messiânica. Eu ainda acho que um dia ele vai dirigir o Flamengo de novo, porque realmente essa ligação é muito forte, né? Mas não está com pinta de que vai ser agora, né? E não dá para ficar esperando também. Então, eu acho que o Galhardo tem um planejamento claro de que ele bateu no teto em termos de América do Sul. E que seria um prolongamento, vamos dizer assim, de ele não precisa... Eu acho que na cabeça do Galhardo... Chegou a ser cogitado Barcelona. Sim. Por mais que o Brasil hoje seja uma liga mais forte que a Argentina, indiscutivelmente, eu acho que ele não sente que ele tem que provar algo dentro do continente dele mais, né? Então, eu acho que ele acaba de estourar. Quer, me quer, então me paga coisas absurdas que talvez nem na Europa eu vá ganhar. Mas eu acho que não é o caminho que ele pensa, não. Bom, a gente está vendo aí mais do Dorival. Tem outros nomes, né? Que ficam ali sempre nessa época do ano, a especulação de quem entra, quem sai. Vou pedir para ele tirar o Dorival e colocar a telinha para a gente, para a gente dar uma olhada. A gente sabe do Gerson, que existe o interesse do Flamengo. O presidente fala em formação? Sim. Então, palavra sua. Ok. Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. Rapaz! Acaba de ser anunciado aqui, de mútuo acordo, né? No meio de uma Copa do Mundo. Antes da estreia de Portugal, na Copa do Mundo. O clube agradece as suas duas passagens, deseja boa sorte para ele, etc. E é isso. Bom, estava na cara depois da entrevista, mas talvez ninguém imaginasse que fosse tão rápido. E antes de Portugal estrear na Copa do Mundo. Eu vou até... Daqui a pouco... Daqui a pouco... O que eu tenho que fazer agora? Ir para o aeroporto? Acabando a bola do Flamengo, muitas especulações e muitas coisas acontecendo também. A Copa está rolando e a seleção brasileira é assunto também no Flamengo. Isso porque o técnico Dorival Júnior está entre os nomes cotados para substituir Tite depois do Mundial. Apesar dos rumores, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, garante que o assunto não foi tratado ainda com nenhum treinador e que a entidade está 100% focada no Catar. Depois das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, o técnico Dorival Júnior curte as merecidas férias em Santa Catarina e aguarda uma definição sobre o futuro. O Flamengo quer renovar o vínculo do treinador por mais dois anos. A questão é... E se o convite da CBF chegar? Deve continuar no Flamengo, que trouxe o título para a gente. É um bom técnico. E, Dorival, renova com o Flamengo. Acho que não vale renovar, porque ele largar o time no meio de temporada, não tem necessidade. Ele fez um bom trabalho. Acho que vale a pena arriscar. E indo para a seleção, o Flamengo vai ir no mercado para trazer o JJ. Internamente, há um debate para que o clube inclua em contrato uma cláusula de liberação para a seleção. A diretoria do FLA também trabalha para manter uma das principais lideranças do elenco, o zagueiro Davi Luiz. O clube negocia a renovação de contrato com o jogador por mais uma temporada. Outros objetivos são a compra em definitivo do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que pertence ao Spartak de Moscou, negociação que está avançada. E a busca por um acerto com o Olympique de Marseille pelo retorno do volante Gerson. A direção também está atenta no mercado, atrás de reforços para a disputa do Mundial de Clubes. Além do goleiro Rossi do Boca, um desejo antigo voltou a ser pauta. O meia Claudinho, ex-bragantino, atualmente no Zenit, está sendo monitorado. Mas o Flamengo ainda não colocou proposta na mesa. Benilson, o Flamengo já tem um super elenco, mas quer pontualmente mudar algumas peças. Essa negociação com o Gerson, que é já um conhecido da torcida. Enfim, talvez busque mais um lateral, pode buscar mais uma peça para o meio campo. Mas está muito bem o Flamengo, de qualquer forma. Muito bem, e é natural você tentar reforçar pontualmente. Lembrando que o Diego Ribas se aposentou, tem uma brechinha aí no meio de campo. Apareceu a imagem do Claudinho, que se destacou pelo Bragantino. Acho que é uma boa opção também para esse meio de campo do Flamengo. O Claudinho também é mais ofensivo, joga mais quase como um atacante mesmo, mas faz ali a meia também. Agora, importante a gente ver um time que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e promete ser protagonista outra vez na próxima temporada. Ainda mais com esses reforços aí, se chegarem mesmo e se confirmar esses reforços, o Flamengo volta a ser mais uma vez aí competitivo na temporada que vem. Questão Dorival Júnior, você esperaria de repente um convite da CBF ou já renovaria com o Flamengo? Renovaria e colocaria uma cláusula se caso for convidado para a Seleção Brasileira se apresentar na Seleção. Para você, o Dorival é o candidato número um? Para mim é o candidato número um, eu falei isso já há alguns meses. Para mim, o Dorival hoje é o candidato número um para assumir a Seleção Brasileira. Eita, dedê! Não, mano, beleza! Tenho minhas dúvidas, mas gosto muito do trabalho dele, mas Seleção Brasileira é outro departamento. Então tá aí, galera, possibilidade de reforço, Claudinho, Gerson, Cristiano Ronaldo saiu, saiu do Naiton. Não tô falando que vai pro Flamengo, tô falando que tá livre de contrato. Arcos Brasileira já tomou um cafezinho com a mãe dele. Rapaziada, dá aquela moral, se inscreve no canal, meu parceiro, de verdade, pô. Aqui, botão aqui embaixo, inscrever-se, aperta ele, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. De verdade, dá essa moralzinha, pô. Custa nada, apertou, se inscreveu? Então tamo juntão, saudações Brasileiras. Tchau, tchau.